A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Rodovel Eu sou João Rocha Bem-vindos ao canal Soundenvision Bem, e hoje decidimos fazer para a nossa terça-feira trazer aqui um quadro novo, mantendo a linha das terças, mas um quadro novo que é eu e o João virmos falar do mesmo disco a ideia é começarmos a trazer o disco do mês Exatamente, e ouvimos os dois do disco e falamos os dois do disco Acho que é interessante, para lançarmos aqui sempre a fazer coisas diferentes, eu falo de uma coisa, eu não falo de outra então uma vez por mês vamos escolher o nosso disco do mês, bom ou mau a opiniões depois provavelmente vai ser mais bons que maus Sim, estamos a perder tempo a fazer um mau Só se for assim um mau que é mesmo muito mau e a gente tem muita vontade de dizer mal Pois nós aqui preocupamos mais em trazer coisas à partida vamos gostar, mas depois também podemos ter opiniões diferentes Pois, isso é que é giro Vai ser isso, vai ser interessante e começarmos então uma vez por mês trazermos então o nosso disco do mês Bem, e o nosso disco do mês hoje apesar que já saiu mas fisicamente ainda não portanto não temos aqui nada Exatamente, ele já existe Ele vai aparecer aqui agora alguns depois quando montarmos o vídeo Tanto que vai ser então o novo disco do Ciclo Preparatório 5 anos depois, não é? 5 anos depois, espera O Ciclo Preparatório regressa portanto é o segundo álbum deles e chama-se Se É Para Perder Que Seja De Madrugada é um título que eu acho, pá, bonito logo o título já te abrou apetite para tentar entender melhor é assim um bocadinho estranho, não é? mas também tem um toque poético qualquer e uma certa melancolia, uma certa... e um pouco ao estilo do Ciclo e do estilo da própria banda Exatamente, exatamente Nós já falámos aqui do primeiro disco do Ciclo Preparatório é um disco que aqui o Sound and Vision gosta muito portanto que era este As Viúvas Não Temem a Morte disco de 2013 é um dos grandes discos de música portuguesa dos últimos largos anos e, pá, sinceramente eu começava a temer que o Ciclo Preparatório tivesse terminado mas não, não terminaram e... Mas podemos dizer que não é qualquer banda que pode deixar... maturar as suas ideias durante 5 anos durante 5 anos mas o que é a verdade é que se calhar até foi isso que aconteceu até pela diferença que nós vemos desse disco para este é bastante diferente mas que maturou as ideias ao longo destes 5 anos eu também achei embora certas características muito interessantes que este primeiro álbum já tinha eles souberam preservá-las todas isso também não é fácil não é fácil eu acho que não estão todas às vezes não estão todas eu acho que as boas estão algumas que eu não achava embora eu goste imenso do disco havia uma coisa ou outra pronto, havia aquela questão até mais da imagem da banda e que estava ligada também a alguns aspectos de algumas letras aqui neste primeiro álbum que era até aquela ideia de que é pá campestre e bucólica dos meninos que vivem no monte no casarão no monte os meninos batinhos eu acho que isso ficou para trás eu acho que isso é uma coisa que se colou à banda e eles tiveram um pouco de responsabilidade nisso mas não era justo julgar a banda por isso porque uma banda nunca pode ser julgada só por isso a música tem de ser o mais importante e eu acho que eles agora libertaram-se dessa imagem e portanto acho que tem tudo para agora ter um novo caminho completamente diferente depois de tantos anos passados cinco anos eu acho que é isso também que encaixa aqui no disco eu acho que essa imagem se calhar até tiveram o que fazer não sei então isto é mera exposição talvez um dia consigamos falar com os elementos do ciclo e perguntar e perguntar disso e não sei se este interregno foi o mesmo para maturar ideias foi uma questão pessoal profissional de cada um deles também ou se até foi talvez deixar cair um pouco essa imagem que houve muita crítica quase que os agredia verbalmente por terem montado essa por terem uns cabelinhos aberto e por terem as camisoinhas e agora cinco anos depois também vêm novas vivências novas ideias pois muita coisa muda assim acho que tem uma energia mais positiva apesar de manterem algumas coisas que eu acho que é intrínseco deles e vai estar sempre mas ainda assim eu acho que está mais é um dos aspectos que eu vou destacar também e acho que está um imaginário mais maduro em relação a este primeiro disco quando já não se nota tanto aqueles coros de meninos da escola da catequese isso acho que se perdeu um bocadinho que não tinha que ser necessariamente mau e eu até gostava um pouco desse esse lado dá-me uma inocência até interessante e que aqui eu acho que não se reflete mas passar de cinco anos já não faria muito sentido pois claro os músicos eles eram músicos ainda hoje são músicos muito jovens mas na altura então antigamente cinco anos ainda mais jovens eram isso de facto há coisas que se real já não fazem sentido e de facto a banda está diferente sem dúvida nenhuma eu acho que nós eu na altura quando falámos do disco chamei-lhes até porque eles se descreviam como um coral pop especial rural chique de líquo doce eles descreviam-se assim na altura deste primeiro disco e de facto era um pop rock rural chique era o que aquilo era e eu pá uma das coisas que eu gosto já de afirmar de caras é que a banda eu neste momento ouvi o disco e já nem penso nisso sim está muito para lá disso já não é essa já não há tanto essa questão que era uma questão completamente lateral e que provavelmente pode até ter perturbado e impedido o estilo preparatório de já serem o nome mais firmado no panorama musical português mas são opções são opções que podem ter sido as mais corretas mas foram as que eles tomaram mas o que interessa é a música quando falámos do primeiro e agora falando do segundo também e eu acho que é é um grande disco também gosto é um grande disco concordamos nisso já concordámos as duas é um grande disco olha para já eu gosto muito da inquietude que este disco traz gosto muito das guitarras mais agressivas que este disco traz portanto foi logo das primeiras coisas que à primeira audição me chamaram a atenção portanto e que eu acho que funcionou muito bem ter por base os arranjos de guitarras que são notórios portanto eu acho que mudou um bocadinho uma base musical do Chico e assumiram-se completamente com uma guitarra uma banda de guitarras já havia alguns toques disso na discatura mas não era óbvio agora é assumido agora é assumido claramente eu acho que não era tão assumido e que vai recuperar para mim uma fase que eu gostei muito que foram aqueles princípios dos anos 2000 o rock dos princípios dos anos 2000 eu acho que foi buscar algumas das coisas que surgiram nessa altura daquele rock boom e daquela fase em que vieram os salvadores do rock do novo milénio e que as guitarras voltaram a soar e eu acho que eles recuperaram isso dando o ar deles e dando a imagem deles mas eu acho que eles recuperaram isso muito bem quer com as bases de guitarras quer com algumas músicas que já vamos falar onde eles terminavam quase a música crescendo com as guitarras ali a ressuscitar ali a forma agressiva um crescendo de às vezes até em algumas músicas mais calmas de repente terminam de forma apoteótica que as guitarras a gritar bem alto e que de facto essas músicas acabam por nos ir cativando e mais eu acho que são músicas que estão muito bem pensadas para funcionarem extremamente bem ao vivo eu acho que estou a ver muitas destas faixas aquela parte daquelas músicas a calmia que a banda já nos habitua depois de repente aquele crescendo e aquela forma apoteótica com que as músicas terminam eu acho que é uma banda que se não um som de bateria muito forte que joga muito bem que normalmente o jogo costuma sempre bateria e baixo eu acho que no ciclo preparatório então neste disco é óbvio e muito claro concordo é um jogo entre a guitarra e a bateria uma guitarra quase didilhada fez-me lembrar muitas coisas daquele lado mais pop dos Strokes fez-me lembrar aqui aquelas marcas de guitarra lá está o tal os Strokes são um dos tais principios que se deviam salvar o rock no princípio do milénio eu notei aqui muito isso umas malhas de guitarra muito boas muito boas mesmo provavelmente nestes 5 anos eles não tiveram quietos há aqui músicas provavelmente têm um trabalho já de 5 anos em cima eu não digo não porque há músicas muitíssimo trabalhadas com toda a produção do disco é muito boa mas de facto o que sobressai a isso estavas a falar as guitarras daqui a guitarra é o campeão é o personagem principal eles souberam manter o lado melódico deles muito isso acho que sim e souberam manter o lado melancólico deles também concordo e eu acho que foi isso que deixaram aliás que trouxeram deste trabalho antigo e bem sim 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 porque não de repente não agarraram as guitarras e começaram a fazer barulho e bola para a frente e é tudo muito alegre eu acho que eles não se caracterizaram até porque eu acho que é quer eles queiram quer não sendo assumido ou não não sei eu acho que vai ser sempre algo que os vai acompanhar e é uma imagem deles é verdade por muito que este disco seja de facto mais rocker e as guitarras estejam mais presentes este lado mantém-se sempre eu acho que é uma coisa que lhes é muito natural e olha que é uma coisa é uma coisa que eu acho que é muito difícil de conseguir e há muitas bandas que tentam ter aquelas músicas o chamado como é que é o pop melancólico quer dizer ou o rock melancólico e é muito difícil de conseguir isso há músicas em que até às vezes a letra não encaixa com a música podemos pensar bem esta música é muito alegre ou parece alegre e depois a letra é meio triste há um ciclo preparatório e já o sabiam fazer no primeiro álbum e agora eu acho que até pá desenvolveram mais essa capacidade que é criar músicas vibrantes mas com uma melancolia sempre na literatura está lá sempre numa certa tristeza não é? e é isso saber saber exprimir muito bem os sentimentos e saber exprimir muito bem aquilo que as histórias querem contar eu acho que isso também foi uma das grandes mais-valias deste disco eles de facto souberam passar para o disco aquilo que queriam contar o sentimento está tudo lá a mensagem está tudo lá as letras estão são daquelas que nós de repente não nos ligamos da letra e estamos só atentos à música não também ficamos por ficar ligados àquilo que eles estão a contar as letras as letras dá vontade de ouvir com atenção ouvir com atenção lá está não temos o suporte físico para podermos ver as letras eu não sei se as letras terão alguns na internet eu ainda não encontrei até uma coisa que eu peço à banda eu estive a ouvir o disco até mais na versão que foi colocada no YouTube o vi repetidas vezes e faltavam mais letras se vocês puderem lá pôr as letras já agora ponham lá porque as letras são bastante interessantes muito já esse lado esse lado melódico da banda era muito forte mas depois o lado melódico estava sempre junto com uma imagem com um conjunto de imagens que a banda nos fornecia do campo lá está que aqui continuam a existir aqui já não estamos só limitados ao campo eu acho que o disco tem uma coisa muito interessante pronto como eu disse há pouco acho que é uma música vibrante mas sempre nostálgica sempre com uma melancolia uma tristeza com uma beleza e uma tristeza muito interessantes e acho que é uma música muito portuguesa é muito nossa nós portugueses somos um pouco assim não gostamos de andar a chorar pelos cantos às vezes gostamos mas também quando andamos muito felizes é uma felicidade também sempre com alguma melancolia uma felicidade ou aquela melancólicamente poética exatamente estamos felizes mas choramos por estar felizes ou não queríamos estar tão felizes exato não sei mas eu achei isso identifiquei-me imenso com essa característica da banda que já que se mantém e ao fim de 5 anos é bom ver bandas tão jovens que conseguem manter certos aspectos a banda continua a ter essa magia quase que posso dizer porque são coisas que eu nem sei explicar muito bem provavelmente nem eles saberão mas têm há bandas que têm nós não dissemos os nomes os elementos da banda já agora só para claro porque eu acho que é importante o Sebastião Macedo que compôs todo este álbum fantástico enquanto que nós no primeiro álbum dava a sensação um pouco também não não tínhamos muita informação mas pelo encarte pelo menos do disco dava a sensação de ser um álbum um pouco em termos criativos um pouco mais dividido de toda a banda não é mais de equipa este disco também acredito que em termos de gravação tenha sido de equipa mas todo o álbum é do Sebastião Macedo depois temos João Graça José Papo Francisco Macedo e as vozes femininas que são portanto a Benedita e a Constança Pinto Gonçalves é a mesma banda que portanto existia nos primórdios eu não sei muito bem agora como é que o que é que estará a acontecer relativamente ao ao Pedro de Troia que era um elemento dos o vocalista dos Capitães da Areia que houve uma certa fase que até a seguir ao lançamento deste disco no qual ele colaborou no primeiro álbum ele até chegou a pertencer à formação mesmo dos eu lembro de umas atuações na Antena 3 em que ele até fazia parte mesmo da banda eu não sei se ele hoje em dia pertence à banda eu penso que não porque ele não aparece nos créditos deste disco portanto eu penso que já não participará mas o resto o núcleo duro mantém-se ao fim de 5 anos a banda mantém-se e neste caso até temos direito a uma faixa que é a faixa final cantada por uma das e que bela faixa lindíssima cantada por uma das vozes femininas da banda e eu sinceramente se os ciclo preparatórios neste primeiro disco eram os tais meninos de couro ou os betinhos que estavam talvez em idade de ciclo preparatório em termos musicais embora já muito bons eu acho que eles agora já são calores na universidade é já eles evoluíram não perdendo as qualidades que tinham melhorando coisas e aspetos provavelmente que era importante melhorar deitaram para fora a bagagem da imagem porque isso não é o mais importante e eu acho que neste momento eu vou já dizer ainda não entramos aí no faixa a faixa mas eu já digo de caras que eu acho que com este disco e com uma banda que já tinha um primeiro álbum como tinha com este disco para mim já são uma das melhores bandas pop melancólico portuguesas pelo menos pelo menos do pop melancólico e eu não sei uma das melhores bandas portuguesas se isto continuar assim sim isto é de facto um grande disco e começa logo de uma maneira fabulosa sem dúvida é verdade Johnson e concordo contigo e pegando aqui em algumas das faixas não sei também se viste isto desta forma eu acabei por dividir o disco quase aqui em em fases eu também dividia pelo menos em duas fases dividia vamos ver se tens mais tenho 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 logo aqui a primeira fase que o qual eu destaco logo três músicas portanto aquela parte logo inicial que estávamos a falar daquela das bases das guitarras e aquela música mais rock eu acho que se encontra logo abre logo muito bem com as três primeiras faixas onde tens as montes da beira de facto uma música muito boa mas acho que arranca logo de forma fabulosa uma música brilhante brilhante e não foi escolhida para primeiro single mas agora neste momento acho que é o segundo single e já anda a rodar na antena 3 eu acho que esta música vai ser um êxito a música é absolutamente brilhante grande música e depois passa para a labirinto que também tem umas belas guitarras umas belas arras de guitarras sim 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 aliás estas faixas iniciais estão em todas ótimas guitarras e a dançando com lobos que tem um referão fantástico que vai cantar do lar aquilo e é talvez das coisas mais rock que nós já ouvimos ao ciclo preparatório portanto isso são de facto três faixas que mostram logo aquilo que vem mostram logo de facto o marcar da diferença em relação ao outro disco portanto eu aglumerei logo aqui estas três primeiras faixas como um primeiro capítulo o primeiro capítulo e um primeiro resumo exatamente a que nós acabámos aqui de falar e nem a velha história da maturidade estão mais maduros estão mais passaram cinco anos não é só uma questão de maturidade é de facto uma banda que manteve as mesmas características mas nestas três músicas ou seja podemos dizer que não há nada igual a estas três músicas no primeiro disco embora tudo aquilo nos soa um pouco aos ciclos do preparatório mas com guitarras mais intensas mais abrasivas então este dançando com lobos tem um power muito forte é uma música muito forte talvez mais rockeras o Montes da Beira também é muito forte mas se calhar mais pop mas é um arranque absolutamente fantástico o disco depois separei aqui duas faixas que eu acho que se deve também falar aqui de forma individual não sei se tu viste assim que é os melhores dias aonde vir porque de facto tem umas variações musicais muito interessantes este sim era o primeiro single e gostei muito da forma da forma como ela está construída os arranques as pausas as explosões sim 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 música que a seguir vem eu acho que temos logo aqui uma um triplete muito bom nestas três primeiras músicas depois com esta quarta vai-nos mostrar uma coisa mais complexa continua também a ser rockera mas um pouco mais complexa exatamente e com outras variações sim e depois colo tem aqui uma colagem a seguindo portanto as lágrimas curam multidões tal como esta música emociona acho esta música linda é um hino pop lindíssimo e é muito portuguesa tem um sentimento muito português não sei muito bem explicar acho que é uma grande música oi sona eu acho que só para esta música já valia a pena ouvir o disco mas o disco é todo muito bom mas esta música e o instrumento é a minha preferida e tem o tal final que eu estava a dizer aquele crescente e aquele final a puto sim é uma música absolutamente fantástica eu acho que isto vai ser esta música pode vir a ser um grande sucesso eu vejo aqui muito sucesso neste disco eu gosto muito dos melhores dias onde vir mas não entendo muito bem a opção de primeira do single porque acho que há aqui músicas que podem ser sucessos em Portugal vamos ver também considero que é de facto um grande lindíssimo um grande lindíssimo tenho que destacar porque os signos dobram é uma música eu já me dividi já gostei mais eu é que é que eu faço a divisão para o segundo capítulo também a minha primeira fase do disco é até ao Lágrimas como multidocura multidões mas acho que a partir daqui é tudo um pouco mais melancólico mas até a própria música também mais melancólica não é só as letras e o sentimento é um pouco mais calmo até a fazer lembrar eu acho que o final do disco é de lembrar mais o tom deste primeiro disco eu tenho dividido em três as primeiras três as duas seguintes e a terceira parte a começar aqui também pronto, ok sou capaz de concordar lá está porque de facto o Melhores Dias Virão e o Lágrimas com Multidões são um pouco diferentes das três primeiras também mas eu consigo mesmo assim ver ali um até há cinco até há Lágrimas que procuram multidões consigo ver ali uma certa coerência ali é que eu sinto mas que há uma mesma e esta é uma música porque os cinzas dobram eu já troquei as minhas preferidas várias várias vezes comecei por gostar mais da dançando com lobos depois passei para o Monte da Beira depois passei para as Lágrimas com o Curum Multidões e neste momento acho que estou pela quer dizer não sei se estou passei se calhar porque os cinzas dobram e se calhar agora estou na última faixa não sei mas pronto o que mostra a riqueza deste disco é isso o que mostra a riqueza deste disco é isso se calhar as músicas nós gostamos gosto mais de dois de uma e se calhar logo de um dia para o outro se calhar gosto mais de outra e por acaso esta porque eu x-dobra não é gostar é gostar-me muito sim e aqui volta um bocadinho por isso é que eu também dividi esta com uma terceira parte considerando as duas anteriores como uma segunda porque e concordo contigo quando eles se calhar voltam ali para já voltam àquela questão do tema da parte sim sim que estava mais visível neste disco e acho que é uma canção super intensa acho que carregadíssima contava com o que estávamos a falar de sentimento e acho que esta música tem tudo lá parece-me ser eu não sei não é uma coisa que gostava de perguntar quem sabe um dia parece-me uma música sobre alguém que perderam algum amigo algum familiar há uma música sobre a saudade de alguém que morreu e esse sentimento está lá muito marcado está muito marcado está muito marcado a música é muitíssimo bonita muito intensa como tu dizes tem aquela há bandas que quando tentam ir a este tipo de sentimentos não conseguem não acertam os ciclo preparatório conseguem-nos transmitir isto perfeitamente é uma música muito, muito boa mas um final grandioso é verdade mais uma vez a acabar para ao vivo também deve funcionar é pá, exato eu acho que neste momento com o material que existe do primeiro álbum com este novo disco porque eu acho todo ele brilhante é uma banda que deve ser muitíssimo interessante de ver ao vivo porque as variações que pode haver dentro do concerto são tantas que vai estar até se calhar com a sensação de que estás a ver uma banda já com muitos anos de carreira é como se estes 5 anos que se perderam não se tivessem perdido e é pá, e se foi preciso 5 anos para fazer um descasso destes pronto, foi o tempo que foi preciso interessa ainda bem que chegou depois vamos aqui para então continuando aqui na segunda para ti a segunda fase para ti a terceira aceito a terceira aceito a terceira porque eu também concordo que de facto há ali uma fase intermédia é um pequeno intervalo é ali um talvez sim depois passamos para a Ícaro não sei o que é que achaste desta música eu acho que é a música onde eles mostram-nos que mudaram mesmo e que se de facto estão a... e apesar de haver mudanças neste disco eles vão continuar a reinventar eu acho que a mensagem está passada aqui eu acho que o nível da construção musical nota-se de facto esta é diferente é um pouco diferente muito diferente e que calhar que mostrou que ao longo destes 5 anos eles experimentaram talvez muita coisa e que não sabemos bem se o caminho a seguir para já aproveitem este e toquem muito toquem muito e veem muitos concertos mas que eles se calhar vão continuar a querer reinventar-se e trazer-te coisas novas e eu acho que isso está demonstrado nesta Ícaro não sei se concordas também com isso eu concordo é uma faixa um pouco mais arriscada eu gostei imenso dela aliás eu gosto de todo o disco e eu gosto muito desta segunda parte ou terceira como tu quiseres lá está por ser tão variada embora nos faça muito na minha opinião nos remete mais para o tom do primeiro álbum do que propriamente as primeiras faixas esta por exemplo Ícaro não tem absolutamente nada a ver com nada que existisse no primeiro álbum é uma faixa diferente e é diferente destas destas que estamos neste álbum provavelmente até poderá estar-nos a indicar um caminho para o futuro do ciclo preparatório mas gosto imenso desta faixa e gosto muito do tom melancólico que todas estas faixas finais têm acho olha eu a faixa que vem em seguida eu adorei a faixa Cidade da Recida também acho que é uma música fabulosa também e há pouco quando estava a dizer que houve coisas que se calhar pequenas coisas que se deixaram por trás talvez porque eles tenham crescido e estávamos a falar há bocado daquele cor colegial e se eu até aqui não senti falta dessas desses cores e dessas vozes etc foi quando cheguei aqui que senti falta até porque isto tem ali um cor celestial por trás nesta música e que encaixou extremamente bem e que deu ali um toque de muito subtil mas de uma calminha e de uma beleza fantástica e de repente disse se calhar faltam aqui mais uma faixa ou outra com o corso já que eles também são tantos a encher com o corso e são tantos e vários cantam e talvez neste disco também não tens nada em que de repente ouves a banda toda a gritar o VIROU dias do outro é uma banda que tem outra nesse aspecto é uma banda que cresceu e mudou é uma banda que já não precisa desse eu não lhe quero chamar truques mas esse VIROU era uma coisa engraçada mas a banda já não precisa desse tipo de ganchos para nos prender mas acho que funcionou muito bem não quero dizer que eles viessem com esse toque mas se isto volta mais era uma coisa que custavas e que eles já não usavam de outra maneira como usaram aqui acho que funcionou muito bem e mais uma vez estou sempre aqui a bater nos finais mas eles de facto acho que se aprumaram nisso as músicas agora acho que muito virado até para a coisa ao vivo não sei se foi essa também mas mais uma vez esta cidade adormecida acaba de uma... exato porque a música está a ser muito boa e eu gosto muito disto e a banda tem muito essa que é a dinâmica da música de uma música que é quando às vezes uma música que nós estamos a gostar muito de repente consegue subir de nível nós já estamos a adorar a música e a música de... e os ciclo preparatórios já tinham isto eu lembro-me de sentir isso a primeira vez que ouvi o Lena del Rey e a Volta ao Mundo com a Lena da Água eu lembro-me de sentir isso a banda já tinha esta espécie de características mas eu acho que agora aprimoraram isso e acontecem tantas faixas de disco que provavelmente é uma... é algo perfeitado e ainda bem ainda bem porque de facto tem uns crescendos e uns finais apoteóticos muito bons mas aqui temos aí entre o voo e o sonho que se acabasse assim o disco era fantástico parece uma música de fim de disco prepara-nos para o fim de disco é um épico não estamos alinhados foi a nota que eu aqui tomava isso poderia ser a última música portanto eu acho que como não é mas de qualquer maneira prepara-nos para o final estamos a acabar porque se terminasse aqui eu acho que seria um grande final de disco quase que é mesmo uma música de fim, de história mas também ainda bem que não fizeram prepara-nos para o fim prepara-nos para o fim e acabamos por fazer a nota que eu aqui tomei que acabamos por fazer uma viagem pelo nosso país acompanhado pelo ciclo preparatório é para isto que esta música me remete até pela letra lá está a história que eles nos contou na música acho que é muito portuguesa muito atual em relação a se calhar muitas coisas que se passaram no nosso país o nome é ainda mais português para vocês recentemente por isso eu acho que houve de facto acho que se encaixou muito bem e de facto eu acho que a preocupação com a estrutura como as músicas foram encaixadas foi muito bem pensada porque de facto há secções no disco ou duas ou três e eu gosto muito isto e só pode ser propositado porque nós não tínhamos falado nada e notámos as mesmas coisas é verdade as mesmas quebras lá está o que eu não chamaria de secção eu divido só em dois mas concordo que de facto há ali uma fase de duas músicas que parece que fazem um ponto de meio do disco e depois o disco a partir daí é diferente tem outra sonoridade um pouco diferente e eu acho que até isso funciona muito bem ou seja a sequência das músicas é fantástica eu imagino que deve ter sido dramático onde encaixar este caravel porque entre o voo e o sonho eles depois gravaram entre o voo e o sonho de certeza que pensaram que esta música era para acabar o disco pois achas que houve esse drama? eu acho que não talvez porque dramático porque não tem que encaixar no sentido que é tão boa que ela vai ter de entrar e onde é que se mete? mas eu acho que tinha que ser no fim não podia ser o início não, mas eles tinham que mostrar o que vinha no início eu acho que tinha que ser no fim eu acho que tinha que ser no fim eu acho que é uma viagem acho que é uma viagem tão bonita este disco todo que acho que só podia acabar com a Caravella porque de facto vimos a rasgar por aí abaixo depois temos ali aquelas duas músicas intermédias que também são a rasgar mas que é um ponto de viagem exatamente são um pouco diferentes e depois lá está já passou meio-dia portanto já estamos no final de tarde e a última parte diz que é final de tarde e a Caravella é noite final de tarde com uma tristeza um pouco mais acentuada e a Caravella eu nem consigo dizer mas que é uma música triste é uma música muito bonita é verdade e tem a tal melancolia que esta banda lida esta banda faz malabarismo com a melancolia eles dominam a melancolia completamente e esta música é lindíssima e eu não sei qual das meninas terá cantado não sei se foi a Benedita, Pinto Gonçalves ou a Constança mas foi um momento de inspiração seguramente porque não sei o contexto desta gravação mas a música é muito especial e eu penso que a maneira como ela está apresentada aqui também é muito especial a voz soa muito despida muito pura não há aqui arranjos nenhum em cima da voz a voz está completamente limpa e é uma voz pá emocionante marcante sem dúvida sem dúvida pronto e portanto chegámos então a essa última faixa portanto eu acho que ainda bem acho que concordámos portanto não é? gostámos imenso do disco sem comunicar o final eu acho que é que é foi de facto uma análise interessante por parte dos dois portanto mostramos então que o Chico mudaram portanto que os anos que passaram por eles passaram e nota-se que sim mas também da mesma forma como passaram por nós e eles têm certamente outras formas de ver as coisas os acontecimentos e aquilo que gira à volta deles mas também nós também os anos também passaram por nós e nós também ouvimos as coisas de maneira diferente e também vemos as coisas de maneira diferente e por isso se calhar nós acompanhámos eles nesta mudança e eles a nós porque de facto houve esse crescimento do disco e passado estes 5 anos essa maturação é notória e ainda bem porque eu acho que a banda tem tudo para finalmente acho que ter um reconhecimento maior do que eu acho que já teve até o momento porque acho que tem uma qualidade excepcional e para que as pessoas olhem para ela de outra maneira para que as rádios olhem para ela de outra maneira para que as publicações nacionais lhes deem o devido valor porque às vezes as coisas são mesmo assim às vezes mais vale como costuma dizer aqui na beira às vezes mais vale cair em graça do que ser em graça como é que é? cair em graça do que ser engraçado exatamente e às vezes as coisas são mesmo assim e sim eu acho eu sinceramente acho que esta banda sofreu muito de má vontade agora eu não consegui livá-los completamente disso eram aquele aspecto da imagem era algo tão assumido pela banda que não se pode dizer que tenha sido injusto essa colagem da imagem o que eu acho injusto e falámos disso na altura também mas bem mas os Capitão Fox é que quem analisa os Capitão Fox também tem um profissional mas cairam no goto cairam no goto mas não era tão assumidamente aqui era mesmo algo assumido e se calhar até algo que até podia ser um pouco artificial se calhar não era exatamente aquela imagem deles mas eles claro, quiseram ter aquela imagem o que na minha opinião é errado é um disco tão bom como o primeiro disco do siglo preparatório ter sido tratado em alguns locais mais pela questão da imagem da imagética à volta daquela banda do que propriamente da música que aqui havia e isso para mim é mau jornalismo é preguiçoso é malta preguiçosa digamos assim é preciso ver para lá para lá dessas questões e eu penso que agora a banda tem tudo para finalmente ter esse estar liberta dessa bagagem digamos assim pode haver ainda má vontade para com eles eu espero que isso não aconteça se calhar os 5 anos também podem ter sido importantes nesse sentido se calhar hoje em dia quem faz quem faz a crítica de música portuguesa também já são outras pessoas se calhar já não serão os mesmos e exato e é pá pelo menos aqui tem dois fãs e eu acho que vão ter muito mais eu tenho a certeza absoluta que muita gente que se apaixonou por este álbum do siglo preparatório o primeiro tinha grandes expectativas e há muito tempo aguardava o segundo e ninguém eu penso que ninguém terá ficado defraudado com aquilo que o siglo preparatório nos ofereceram pá cresceram muito estão uma grande banda na minha opinião eu estou muito curioso para ver como é que os 5 preparatórios estão ao vivo como é que funciona este espetáculo que eles agora têm acho que tem um reportório já muito interessante para fazer um belíssimo concerto e é uma banda que eu vou seguramente seguir com atenção e tentar espalhar a palavra porque esta banda merece que haja o boca a boca o boca a ouvido seja lá o que for as rádios têm de passar estas músicas eu penso que vão passar eu acho que há aqui este disco tem faixas para continuar a passar nas rádios durante largos meses há aqui muito material de grande qualidade eu acho que os 5 preparatórios vão ter finalmente o seu lugar ao solo boa muito bem olha estamos muito alinhados ótimo gostámos imenso foi uma boa estreia vai ser mais giro quando tivermos mais opiniões diversas mais opiniões contrárias exatamente está bem mais divididos foi bom e é um bom sinal é bom quando a música é tão boa e é um bom sinal para a banda quando assim é eu acho que de facto e estávamos alinhados mesmo enquanto ideia e construção do disco e portanto e mostra que de facto a coesão deste disco foi duas pessoas que nem sequer combinaram nada ouviram de forma diferente portanto é algo que foi trabalhado seguramente e que se percebe e que passa essa mensagem e que passa esses aspectos e essas mensagens pronto olha espero que tenham gostado desta estreia do nosso disco mensal especial foi giro eu gostei foi é para repetir portanto também façam-nos façam-nos chegar discos façam-nos chegar sugestões exatamente coisas que a gente também possa querer trazer para este novo para esta nova ideia exatamente até podem começar já com este disco portanto se é para perder que seja de madrugada o ciclo preparatório há imensos locais onde podem ouvir o disco foi disponibilizado pela banda para ser ouvido em vários locais ou para ser adquirido digitalmente ou daqui a um tempo eu penso que lá para dezembro pode ser adquirido o vinil só vai sair em vinil a edição física mas pá tem muitos de sítios podem ir ouvir eu por exemplo ouvi no youtube mas há noutros locais pá vão ouvir e depois deem-nos o vosso feedback e vão ouvir porque epá é música ótima excelente pronto e então voltamos sábado com o Café Concerto daqui a um mês com mais um disco do mês um disco do mês não vamos escolher não sei fazer ideia que é que vamos trazer nada mas acho que vocês viram muito bem portanto será para continuar daí como o João disse dê-nos a vossa opinião se de facto se também acharam bem este novo quadro e traremos novidades em breve portanto até sábado para o nosso Café Concerto até logo para o nosso canal a ver para que o nosso canal Legenda Adriana Zanotto